e visão geral do projeto Demoiselle, e convidamos Emerson Satil Saito e Paulo Gladson Ximenez Pinheiro. Emerson Saito é bacharel em análise de sistemas pela PUC do Paraná, com especialização em tecnologia da informação pelo FPR. Possui formação técnica em contabilidade e trabalhou como analista de informática na CELEPAR de 2001 a 2009, onde, entre outras atividades, sou um dos desenvolvedores da plataforma de desenvolvimento JavaWeb, chamada PINHAM. Atualmente é analista de desenvolvimento no CERPRO, onde faz parte da equipe dedicada ao desenvolvimento do framework Demoiselle. Paulo Gladson é graduado em análise de sistemas pela FIC, Faculdade Integrada do Ceará, e especialista em desenvolvimento web pela Universidade Federal do Ceará. No certo, atuou como arquiteto de software com o framework Demoiselle, nos projetos FIBRA, Funções Básicas de Infraestrutura da Receita Federal, no Sistema de Gestão de Armas e Munições da Polícia Federal, no RIC, Registro de Identidade Civil, dentre outros, e hoje faz parte da equipe Demoiselle da Regional Curitiba, tendo como uma de suas atividades divulgar e fomentar a comunidade do framework. Bom dia a todos, eu sou o Emerson. Então, nós vamos fazer uma apresentação geral do framework, da solução. vai ser uma visão menos técnica, uma visão de todo o projeto, da organização. À tarde, nós vamos fazer um aprofundamento mais técnico, nós vamos fazer uma demonstração, vai ter a participação de algumas pessoas da comunidade. Então, o framework, o Demoiselle, é uma solução, como a gente diz, em comunidade, já é algo mais que só um produto, e é o que nós vamos estar apresentando. Então, um pouco do histórico, o que é o Demoiselle? Então, ele é um, como eu disse, não é simplesmente uma ferramenta, uma biblioteca, que é muito mais que isso hoje, ele é um projeto aberto e colaborativo para o apoio do desenvolvimento de sistemas em linguagem já. Em princípio, é a linguagem que a gente trabalha, é a base do nosso framework, e ele é uma comunidade de desenvolvedores. Então, é todo esse conjunto, é solução e essa comunidade, nos dizem, é a participação das pessoas, é a forma como a gente se organiza. Aí, por que o Serpo criou o projeto e quando ele criou isso? Então, ele, primeiramente, ele pensou na padronização. Então, o Serpo é uma empresa grande, conta hoje com 11 regionais espalhadas por vários estados do país, mais alguns escritórios. E o Serpo, como qualquer empresa pública, empresa de informática, então ela tinha, como todo mundo começou, alguns problemas de organização, de código. Então, algumas regionais tinham um padrão e cada uma tinha a sua, algumas não. Então, para padronizar isso, foi criada essa solução, que já foi baseada também em outras soluções de outras empresas. Então, houve todo um estudo, esse resultado desse trabalho é colaborativo, ou seja, é baseado em outras soluções, o próprio framework é baseado em outras soluções de software livre, ou seja, é assim que funcionam as comunidades de software livre. Então, o Serpo também desenvolveu a sua primeira versão para uso interno em 2008, e em 2009 foi estabelecido lá o modelo de governança, e todos os códigos, processos de desenvolvimento, todo o produto de software que o Serpo tinha internamente utilizado foi devolvido para a comunidade, inicialmente no ambiente do SourceForge, que é um repositório de código livre, muito conhecido no país, no país não do mundo, talvez o maior repositório de software livre do mundo. Então, foi aí que nasceu o projeto. Então, aqui nós temos uma visão da plataforma Java E, que é a Enterprise Edition. Então, o framework de Moselle, ele também está baseado nessas especificações. Hoje a gente tem, ele nasceu da versão 1, já ali no Java E5. Então, tem o histórico do Java. Quando ele começou, ele já começou baseado na plataforma 5. A versão 2, ela já acompanhou a evolução do Java E6. Ou seja, o de Moselle, a partir da versão 2, inclusive uma das preocupações nossas era que ele fosse totalmente aderente à plataforma JTE, o que faz com que ele se torne mais flexível. Inclusive é a própria característica do próprio Java. Então, enquanto a versão 5 era, o foco era a facilidade de desenvolvimento, o Java E6 veio com o compromisso da flexibilidade. O de Moselle, na versão 2, na série da versão 2, também veio com esse compromisso. Ou seja, aderente à plataforma JTE 6, ele passa a ter essa flexibilidade. Ou seja, mesmo você utilizando o de Moselle, não te impede de você utilizar outros frameworks, não te impede de utilizar outros padrões, inclusive divisão de camada. Toda a questão arquitetural, ela é muito flexível no de Moselle, não pelo de Moselle em si, mas por essa aderência à especificação JTE 6. É claro que se tratando de componente, algumas coisas, ele foge um pouco. Mas no geral, no core, na estrutura básica do de Moselle, há esse compromisso muito forte. Então, um pouco do histórico das versões, alguns marcos de versões. Então, aqui a gente destaca, a partir de 2009, a versão 1.0.1, que é a que foi disponibilizada para a comunidade. Ela nasceu quando foi colocada para a comunidade, quando o código ficou disponível para as pessoas baixassem, utilizassem, olhassem, contribuíssem. Ela estava nessa versão já, um patch, uma correçãozinha da 1.0.1. Aí, em abril de 2010, houve a segunda mudança de versão mesmo, fora correções micro, a versão um pouco maior, que era a 1.2.0. Aí, em setembro de 2010, nasceu a primeira... Na verdade, é a 1.1, que é de abril de 2010, e em setembro de 2010, é a 1.2.0. Em março de 2013, que foi o ano passado, a gente lançou uma versão de correção, que é a 1.2.4. O Demozele, que foi estabelecido pela própria comunidade, há um compromisso de manter-se duas versões major. Ou seja, a gente tem hoje a versão 2, há uma série de versões, e a gente também tem a versão 1. A versão 1 ainda é utilizada pelo CERC, por outras pessoas da comunidade, porque existe um legado, como tudo na tecnologia. Algumas soluções foram desenvolvidas, elas estão sendo utilizadas. O Demozele, na versão 1, como a gente disse, ele era focado no JTE 5. Então, ele tem todas as vantagens e desvantagens que tem o JTE 5, ou seja, é uma evolução. Então, uma versão, ela não desmerece outra, porque é uma questão da própria natureza. Então, assim como vai existir uma versão 3, o Demozele, a partir desse momento, a gente, por convenção, a gente estaria deixando de dar suporte à versão 1. Então, para que algumas pessoas perguntem, ah, e a 1? A 1 está lá? Sim. Se houver alguma necessidade, alguma mudança, que a gente sinta que há uma necessidade profunda de correção, é claro que não vai ouvir evolução. A evolução só acontece na 2. E na versão 2, a gente tem um marco em 2010, que é dezembro de 2010, quando foi lançada a 2.00. Aí, de lá para cá, a gente teve alguns marcos que foram as versões 2.2, a 2.3, e em outubro de 2013, o ano passado, foi lançada a versão 2.400. Bom, então, uma coisa que até eu não tinha me percebido, talvez algumas pessoas da comunidade também não tinham percebido isso, é quando eu fui avaliar esse histórico, dar um atualizado no histórico da versão, eu notei que em abril de 2009, ou seja, nós estamos coincidentemente em abril de 2014, está fazendo exatos 5 anos que foi criada a comunidade Demozele. Então, assim, o software Demozele, como um sí, ele nasceu dentro do cerco desde 2008, ele tinha uma versão, mas o que ele foi disponibilizado para a comunidade, quando nasceu essa comunidade, que somos nós aqui, o pessoal do TR, do Parada, da Prodefa, da BankSist, isso aconteceu em abril de 2009. Eu estive olhando lá a criação dele no SourceForge, inclusive a lista de usuários, que é um dos nossos principais canais, e acho que dia 15 ou 16 de abril foi a primeira mensagem lá, iniciando a lista. Então, hoje, nesse mês, a gente comemora 5 anos dessa comunidade. Aí, coincidentemente, alguns números cabalísticos aí, o cerco comemora 50 anos, o sucesso comemora, quando nós estamos nos 5, só uma diferença de um zero, então nós temos esse marco histórico para a gente, então isso significa maturidade, isso significa segurança para as pessoas que estão utilizando, não é algo recente, nós temos uma história aí. Então, vou passar um pouco a palavra para o colega Paulo. Bom dia, pessoal. A gente ia falar um pouco sobre a história, o Tibone falou um esboço da história do Demosele, a palavra Demosele quer dizer libélula, ela foi inspirada porque o primeiro avião desenvolvido pelo Santos Dumont, o avião viável, ele voava mais pesado do que o ar e toda a infraestrutura dele, que até hoje, essa aerodinâmica, são usadas nos aviões modernos, é o Demosele, tá? O 14 Bis foi o primeiro protótipo que conseguiu levantar voo. Então, existe uma discussão sobre se foram os irmãos Wright, se foi o Santos Dumont. O que importa na história é que o Santos Dumont teve a liberdade de fazer o que, pegar todo o trabalho dele e não patentear, que foi o caso dos irmãos Wright. O avião deles, no caso, não era flexível, ele não tinha possibilidade de evolução e patentearam. Então, o modelo que eles criaram não foi pra frente. O modelo do Santos Dumont logo foi adotado e compartilhado e evoluído e estamos com ele até hoje. Então, um pouco da estrutura de pacotes como está o resultado do Demosele. Então, nós temos lá o Frimor, que é o Core, que é a união de vários pedaços, várias tecnologias Java que você une e alguma implementação que nós colocamos pra unir isso. Tá certo? Então, lá no Framework, ele tem os componentes, que é quando você desenvolve novos mecanismos e consegue acoplar ao Framework. Certo? Nessas tecnologias, a gente vai ver que a gente vai fazer uma trilha de Demosele. Na frente, a gente vai explicar o que é que compõe essa trilha, que são essas pequenas tecnologias já consolidadas de mercado, que foram unidas e uma implementação pra ajudar no desenvolvimento. A infra era um dos grandes problemas que o CERPRA tinha e quem desenvolve em Java, em software livre, percebe isso, quando você vai montar um ambiente de desenvolvimento. Então, você leva muito tempo pra montar um ambiente, configuração, eclipse e uma série de fatores, plugins, que você tem que estar todos afinados pra que o seu ambiente funcione corretamente. Então, a equipe criou o Infra, que são pacotes Debian que nós disponibilizamos pra comunidade e pro CERPRO. e esses pacotes tem todos os plugins que nós necessitamos pra desenvolver com o Demosele. Então, é uma grande ferramenta que ajuda na montagem desse ambiente, tá certo? Tools são as ferramentas acessórias, não necessariamente Demosele. Você tem lá o Squirrel, você tem teste lá com o SopWii, são ferramentas acessórias, são todos soft livres que você pode precisar pra ajudar no desenvolvimento. Então, você encontra lá no Tools, certo? Esse repositório tá na UFPR, tá? Na nossa, tem uma página Demosele Infra, lá no Google Demosele Infra vai cair na página e tem explicando passo a passo como fazer a instalação. Pra Ubuntu, pra derivados do Debian, né? e pra Windows, tá? E a comunidade sempre pedia, né? Pra pequenas empresas de desenvolvimento, sempre necessitavam e sempre foi pedido alguma coisa com relação a processo, né? Então, tem alguma coisa de processo ágil com o desenvolvimento Demosele, pra ajudar pequenas equipes a gerirem seu trabalho, tá? Aí já tá toda a documentação que a gente encontra, estão todas lá no SourceForge, tá? Mais na frente a gente vai falar onde encontrar e os modelos de negócio. A Infra, exatamente, já dei uma adiantada, mas basicamente são, é um conjunto dessas ferramentas, vai ter dois IDS, normalmente tem um Eclipse e a gente tá colocando NetBeans, tá? O JBoss, que é o nosso servidor padrão, mas também tem projetos rodando em GlassFish, projetos rodando em Tomcat, né? Assim, a ferramenta tem essa flexibilidade. por usar o Maven, por baixo, pra suportar a construção do componente, você consegue colocar profiles, ou seja, você consegue construir a sua aplicação pra determinado servidor de aplicação. Então, isso de forma bem fácil, tá? Ali tem mais ou menos uma explicação de como faz, mas tá toda lá no site, tá? E temos um LiveD que é uma, geralmente nas apresentações e alguns congressos, nós levamos pra demonstração, tá? Também temos todo um sistema de arquétipos publicados também na internet, ou seja, se você quer construir, começar um projeto, tá? E quer um modelo, quer usar o sistema de arquétipos, não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse uma receita de bolo. Você diz o nome do projeto e ele vai trazer um pré-projeto funcional, já com todas as camadas e exemplos de como funciona. Então, isso pra dar um start no projeto é muito interessante. E pra quem tá aprendendo também, porque você já vai ver ele funcionando a partir de um exemplo já criado. E daí por diante, você só vai configurando pra sua realidade. gerador de código. O Nimble também é outra ferramenta que tá lá dentro de Tools, foi desenvolvido aqui pela nossa equipe, o Emerson que tá mantendo hoje em dia. E o que é que ele faz? Ele processa arquivos de template que ajudam você a produzir mais rápido as telas comuns do sistema. Então usando o paradigma 80-20 de desenvolvimento, então você passa 80% do seu tempo desenvolvendo 20% do sistema, essa ferramenta vai criar as telas de CRUD, não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, que é o Create, Retrive, tá ali, Reach, né? Reach. ele vai te ajudar a criar isso de forma mais rápida. E tem toda a flexibilidade que você precisa de montar suas telas e suas classes. Tem um padrão, né? Bem com padrão de exemplo, mas você consegue flexibilizar pra sua realidade. E esse executor, ele vai te ajudando a criar isso bem mais rápido, tá? Comunidade e governança. Olha lá, parte. Então, falar um pouco da estrutura, até fazendo um pouco de um adendo ao que a gente tem comentado, das ferramentas, Então, a gente tem evoluído essas ferramentas, o pessoal da comunidade vai dar alguns casos de sucesso, né? A própria, esse projeto que ele comentou, né? Da infraestrutura que a gente cria lá, os pacotes, apesar de estar tudo disponível, facilitar, fácil pra pessoa absorver, recentemente a gente fez uma evolução no código desse procedimento também, que hoje, como tudo, a gente coloca tudo isso disponível no GitHub, que é o nosso repositório, que a gente vai comentar dele ali, de código, e que todas as nossas soluções, elas têm a tendência de serem livres. Então, o próprio projeto de infraestrutura, a gente deu uma remodelada nele, de forma que mesmo qualquer empresa que esteja, ela não precisa depender também nem da Universidade Federal, nem do próprio CERB. a gente pegou e externalizou esses processos pra que você baixe o código lá, se você quiser, você gera a sua própria estrutura, se você quiser criar um pacote seu, com alguns plugins seus, criar a sua, ah, eu do CERB, o da Demozeb não tá me servindo, eu quero uma outra, outros plugins, algumas coisas, outro servidor de aplicação, você tem acesso lá ao código, você tem um passo a passo que a gente faz pra que você crie isso, a ideia nossa de comunidade é bastante ampla, então aqui a gente vai falar um pouco sobre como ela tem que funcionar. O CERB, qual o papel do CERB? O CERB é um fundador, assim como diversas comunidades de software livre nasceram de grandes empresas, o Eclipse é um grande exemplo, a gente até comenta bastante dele, o CERB é o seu fundador, então o CERB criou, o CERB mantém, então ele é um patrocinador também agora, faz o mesmo papel, então o CERB não é dono do projeto, então não é o Demozeb, ele não é o framework, do CERB, é um framework que o CERB fez e disponibilizou, eu não vejo ninguém dizer o Eclipse do IBM, então da mesma forma não existe o framework do CERB, existe o framework para o qual o CERB hoje também colabora e foi o seu fundador. Então, o que é a comunidade? Então como eu comentei ali, a gente tem alguns exemplos, como o Eclipse, que foi um projeto desenvolvido pela IBM, então é um exemplo clássico, foi desenvolvido por uma divisão no Japão e na época quando terminou o projeto eles já resolveram liberar. Então hoje muita coisa da IBM, quem trabalha com ferramentas IBM, você instala lá, muitas vezes é um embedded, é um reach application usando Eclipse, ele é base para muitos softwares da IBM, mas é um projeto em comunidade. A Mozilla é uma comunidade, apesar do pessoal conhecer bastante lá o Firefox, o navegador, mas ele tem outros produtos por trás, assim como a gente tem outros produtos, a gente vê, tem ferramentas, a gente tem ferramentas para ambiente de desenvolvimento, a Apache, outro exemplo, o Apache, todo mundo pensa no servidor também de aplicação, pensa no Apache, o HTTP, mas ele é todo, aliás, o Apache é gigantesco, a gente vai falar de outro projeto um pouquinho aqui que a gente utiliza, que é o Mave, é da lá, e a própria Linux, Linux, apesar de ter um foco bastante do sistema operacional, também é uma comunidade assim como muitos outros. Quais são os nossos principais objetivos? Então, fomentar o uso das soluções, o que é óbvio, para que isso cresça, a evolução e desenvolvimento mais rápido do projeto, com uma comunidade maior, você consegue o feedback do uso das pessoas, que é o que tem acontecido, o exemplo clássico aqui, o apoio ao usuário e ao colaborador. Ou seja, a gente não simplesmente está liberando o código, a gente não está simplesmente colocando o produto para ser utilizado lá. A gente tem feito esse apoio, existem pessoas dedicadas a apoiar o usuário e o colaborador em diversas formas, desde usar o software, como também desenvolver o software. A gente tem feito apoio, a gente até tem feito alguns cursos, quando a pessoa é patrocinadora, à tarde o Tibone vai falar um pouco desse processo de ser patrocinador, mas o patrocinador tem alguns direitos, digamos, a mais, a gente tem alguns treinamentos que a gente oferece para o patrocinador, que é como desenvolver o Demozele, como colaborar com o Demozele. Então, garantir a continuidade, ou seja, isso aqui é um dos pontos mais importantes, porque o CERPRO, como qualquer outra empresa, ele pode sofrer mudanças políticas, pode sofrer mudanças de direcionamentos, pode abandonar o projeto, como muitos projetos acontecem, não só software livre, como por causa de sair de uma empresa para outra, é comprado, ou simplesmente está lá, a gente estabelecendo uma comunidade firme e significativa, isso garante a continuidade do projeto, independente da participação do CERPRO. Estabelecer o critério de funcionamento, o que é muito óbvio, ou seja, isso aí não impede que as pessoas trabalhem no projeto, é ao contrário, ela garante que há critérios bem estabelecidos, não existe alguém só que manda, aquela edição não é o CERPRO que define tudo, não, é a comunidade, há todo um processo de participação, é a independência de tecnologia que é algo que todo mundo procura, e a comunidade tem contribuído, como ela tem feito, é testando o código, relatando e corrigindo os bugs e submetendo componentes e melhorias, isso já tem acontecido até com bastante frequência. a gente tem um modelo de governança, tem lá todas as regras de funcionamento, assim como tem, se você pegar várias comunidades de software livre, Linux, Debian, Apache, você vai ter lá uma constituição, existe lá constituição Apache, então tem todas as regras, o Ademoiselle também tem, está disponível na internet, a pessoa pode pegar lá e olhar, está no SourceForge, ver toda a descrição como funciona a questão da comunidade, aí ela basicamente estabelece algumas diretrizes que é funcionamento e responsabilidades e alguns limites. O nosso ambiente ele está baseado principalmente no nosso portal, a gente tem um portal onde são disponibilizadas as principais informações, ou seja, o nosso cartão de visitas, então a pessoa quer saber sobre o DeMoiselle, tem muita informação espalhada, a gente tem, por uma questão até de tecnologia, a gente cria a documentação, ele cria no formato, só precisa daquilo para estar hospedado no SourceForge, a gente tem alguma lista em algum lugar, a gente tem a parte de código, então você entrando pelo portal você consegue essa referência, seja onde eu me encontro, não precisa de toda essa informação aqui, a gente está detalhada, mas de lá você consegue ir seguindo, é uma boa referência quando você quer saber alguma coisa, começar por lá que ele vai te direcionando nesses detalhes que a gente está comentando aqui, então lá tem material, case, notícia, aí o SourceForge é a nossa base, foi onde começou, então o nosso projeto continua no SourceForge Apertura, a gente está sempre utilizando todas as ferramentas possíveis da comunidade, que estão disponíveis para uso na comunidade, para ficar independente do SERP, sempre independente dessa questão do patrocinador, então nenhum patrocinador fica detentor de nada que comprometa o funcionamento do projeto, não do framework. então a gente tem lá a documentação, o código da versão 1, então tudo que é da versão 1, componentes antigos, continua no SourceForge, a gente não migrou, um repositório, naven, e algumas coisas, então a gente tem GitHub, onde está tudo que é feito na versão 2, então o código, fonte para a versão 2 está ali, a gente tem um blog no WordPress, que também é o blog mais conhecido no mundo, então é onde a referência para as pessoas acharem documentos, que não sejam documentos técnicos, na verdade são experiências que a gente faz, coisas que estão relacionadas ao Demozele, mas que não são de responsabilidade do Demozele, por exemplo, como que eu faço para configurar lá um cluster, alguma coisa, usando o Demozele, ou para distribuir, fazer mensagem, a gente faz essas publicações. O Gira, que é um sistema de bug track, também é um dos mais utilizados, é a base que o Jboss, por exemplo, usa para relatar, quem não conhece Gira, tem Mantis, tem algumas ferramentas, parecidas com ela, e o nosso convênio, o nosso parceiro, na verdade, com a Universidade Federal do Paraná, que é onde está o nosso espelho dos repositórios, onde estão os nossos pacotes Debian, a Universidade Federal do Paraná, para quem não sabe, ela já é Mirror, de Debian, Ubuntu, a maioria das distribuições de Linux abertas é o repositório oficial brasileiro aqui, e o do próprio SourceForge, é o Mirror oficial. Então, aqui é o nosso portal, então, é a página principal, então, vai ter mais detalhes, aqui eu não coloquei muita coisa, só para vocês terem ideia de como ele está disponibilizado. A gente está presente também no portal de software público brasileiro, então, para quem não conhece, existe uma iniciativa do Ministério do Planejamento, através da Secretaria Especial de, na Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, SLTI, que eles criaram um ambiente onde estão lá os principais softwares públicos brasileiros. Então, há uma referência, quando a pessoa pensa em software público, software livre brasileiro, existe o portal, e o Demozele, atendendo a esse apelo também, por ser um software livre, por ser brasileiro, a gente mantém ele lá também. Então, tudo que a estrutura pede do portal software público, então, lá vai ter algumas coisas até se repetindo, tem código-fonte, tem repositório, tem algumas informações, mas por uma questão de representatividade, assim como a gente está utilizando outras ferramentas, software livre, outros portais, o Demozele também está presente nesse portal. Aí, algumas formas de participação, a gente dividiu isso até estar estabelecido um modelo de governança, a gente criou, basicamente, quatro perfis, que é o usuário comum, que é aquele que baixa, usa ou só estuda, o colaborador já é aquela pessoa que já retorna o feedback, então, aquele que reporta um erro, que diz alguma coisa, ah, eu achei que isso aqui não está bom, eu queria aquilo, já se torna um colaborador, ou seja, ele já está te passando alguma informação necessária. O desenvolvedor, ele pode ser um colaborador, porque o colaborador também é uma pessoa que pode colocar o código lá, a gente só separou ele porque no nosso modelo de governança ali do Demozele, existe o papel do patrocinador, que é o quarto ali, que é aquela entidade, pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, que ela tem um compromisso, ela assina um termo e tem um compromisso com a comunidade, então ela vai estar com algumas tarefas e alguns deveres e direitos, e um deles é disponibilizar desenvolvedores, para a gente criar esse papel ali, que é o que? A pessoa, o desenvolvedor dedicado ao Demozele, assim como o CERBO dedica alguns desenvolvedores, então está ali, não só, mas está com essa dedicação, seja parcial ou integral, para desenvolver o Demozele, o patrocinador também, ele teria que, então, colocar esse papel ali. Nós temos a lista de usuários, que é um dos canais mais utilizados, nós, que está baseado no SourceForge, o BugTrack, que é onde a pessoa registra os seus pedidos, o GitHub, que é onde a pessoa posta, faz, tem toda uma questão lá do GitHub, quem for pesquisar sobre o Git, que é a ferramenta que foi usada pelo Linux lá, então, lá tem todo o processo e é fácil de gerenciar essa colaboração. E o roadmap, é o que a gente define assim, é como a gente planeja, então, de tempos em tempos, a gente abre essa discussão, é feita reuniões entre os patrocinadores, mas também é aberta a comunidade. A gente divulga nas listas, nos fóruns, está aberto para a participação no roadmap, é uma forma de participar para colaborar com a evolução. Aí são pedidos de evolução, a gente aceita todas as colaborações e depois é feita uma análise do que vai ser feito ou não. Passar um pouquinho aqui para o... Só complementando o que o Hermoso falou, o nosso portal é um hub que ele vai direcionar para todos esses projetos que estão em serviços públicos. Então, você encontra documentação e serviço público. E serviço público, eu falo, são sites gratuitos que a gente coloca o código exatamente para perpetuar esse código em caso que a comunidade queira se deslocar do CERP ou para outro órgão ou para outra empresa ou assim por diante. O nosso portal teve uma média de acessos de 50 mil acessos. Claro que a Globo.com está preocupada com isso. Mas o que importa é que é um assunto tão específico e ter uma quantidade de acessos interessante. Porque as pessoas estão procurando soluções. E o DemoZero diferencial dele é que a solução nacional. Você consegue o contato com os nossos desenvolvedores pela comunidade. Ele está próximo de você. Diferente de você usar um framework estrangeiro que além do empecilho da língua às vezes você não consegue se entender o que você está questionando o que o cara está entendendo às vezes ele não te dá toda a importância que você merece. Então, num framework nacional você consegue isso. Então, essa chamada da comunidade. Aqui lá estão nossos documentos sucifoge.net barra dots lá você vai encontrar particionado todos os documentos do projeto. Vamos lá. Lá no nosso hub você consegue acessar aí site portal. No portal a gente basicamente ele vai te mostrar algumas coisas tipo vídeo aula tem lá nosso canal no YouTube tem acesso a documentação tal tem todos os parâmetros para você encontrar nossas publicações então descendo nós temos também os patrocinadores atualmente é o SerpX System TRI Prodeba tem uma agenda basicamente o que a gente está fazendo perguntas e respostas e lá no final tem o nosso Twitter e o nosso Facebook que também são meios da gente conseguir um contato com a comunidade tá certo? lá no portal tem um direcionamento para o nosso canal no YouTube que tem aprenda você faz uma aplicação então vai lá vocês vão ver nosso amigo Saito falando lá como fazer uma aplicação tela por tela até ajudando os desenvolvedores tem alguma coisa sobre nuvem publicação em nuvem e assim por diante tem alguns vídeos lá tá? Se vocês quiserem mais alguma coisa joga na lista que a gente produz e publica é AD o CERPRO ele possui um AD interno e público tá? as pessoas que tem interesse em adquirir esse curso o CERPRO a gente informa na lista a gente monta uma lista de pessoas e faz um forma turma e disponibiliza esse curso tá? no curso Demoselle a gente vai fazer a trilha Demoselle a trilha Demoselle a trilha Demoselle é o que? a gente vai ver o CDI vai ver o Maven vai ver o JPA e o JSF que são as tecnologias que eu falei que estão envolvidas com nível de maturidade suficiente a gente juntou tudo a pessoa vai fazer vai entender os conceitos claro que a EAD é pra entender o conceito ninguém vai formar ninguém entender os conceitos de cada ponto que o Demoselle tá cada pilar do Demoselle e pro final tem a implementação do Demoselle que junta tudo isso então são cinco são cinco cursos no EAD tá? quem quiser entra lá na lista se cadastra tem professor professor passa pros alunos lá aprenderem tá? beleza? e aqui os nossos contatos no Twitter sobre liberação de versão o que que tá acontecendo novidades tecnologia Facebook e aí tem os nossos usuários né? agora eu pergunto por que uma empresa pública tem interesse em produzir Demoselle? aí você vai dizer beleza então vamos lá soberania tá o código fica na empresa tá a gente não vai tá código escondido de ninguém a gente sabe tem o código fonte compila é nosso segundo auditoria há sistemas feitos em Demoselle e os auditores do executivo do judiciário de ou empresas particulares que tem sistema de auditoria conhecendo Demoselle fica fácil eles auditaram o que foi feito você imagina auditar uma empresa que tem 50 tecnologias diferentes os auditores tem que ser especialistas em 50 tecnologias diferentes então quando você foca na tecnologia você você consegue concentrar e os auditores conseguem dar firmeza no que eu tô falando porque eles conhecem a tecnologia e a unificação disso tá então aqui são alguns tem muito mais algumas empresas públicas empresas privadas a gente conseguiu coletar essa mas como é um projeto livre existe uma infinidade de pessoas usando e assim por mais que a gente tentasse encontrar as pessoas é muito vasto então tem empresas no interior que baixam faz no interior da Santa Catarina tem algumas no interior do Brasil tem milhares então assim a gente conseguiu coletar essas e uma delas chegou a patrocinador que é a Bank System tá algumas faculdades estão usando para implementar sistemas próprios e algumas para ensinar Java tá Java Web eles estão usando no currículo para facilitar esse aprendizado e o Mercosul o Mercosul é com a expansão do Demoselle a presença internacional eventos internacionais alguns alguns países do Mercosul aderiram e outros até forquearam existe um forque paraguaio do Demoselle eu sou mais do Demoselle não, brincadeira mas existe esse forque bacana porque quando você forque um grande projeto para usar você está garantindo que aquele projeto é interessante existe o nível de maturidade nesse processo que a gente está demonstrando para vocês então vou lá só fazendo adendo alguns detalhes que ele comentou o pessoal o Paraguai não sendo pejorativo mas você vê o Demoselle está tão bom que o Paraguai quando ele vê alguma coisa boa ele vai lá e faz uma cópia isso é com roma então eles fizeram na verdade é uma decisão deles o Paraguai a gente teve lá no governo do Paraguai eles tinham um projeto de informatização de TI do país todo isso é um projeto gigantesco e daí era uma das soluções que eles gostariam eles fizeram porque eles têm algumas implementações próprias algumas questões até de nome que a gente já está pensando nisso do nosso famoso Gov.br que a gente pretende em breve talvez mudar isso para Demoselle.org que era um preditivo assim deles essa questão até nacionalista deles utilizarem aquilo ali aparecia eles falam mas aparece esse negócio do Gov.br aqui o que não é um org aí eles criaram talvez para evitar um pouco disso também com a questão da soberania mas eles acompanham a gente lança uma versão aqui eles já puxam para lá e colocam a implementação deles lá ou algumas coisas a mais assim como a gente faz isso com algumas tecnologias então nós temos ali o JTR6 e a gente faz a nossa implementação ou seja a gente não cria nada do zero eles também acompanham a gente sobre o EAD também eu queria fazer um pequeno adendo que assim os EADs eles são gratuitos a plataforma é a plataforma do CERP então a gente faz isso através da comunidade então o que acontece o CERP fornece lá os equipamentos é o ambiente do Moodle que é o ambiente onde é feito é a estrutura que é criada esses cursos em EAD com o formato de ensino à distância e é oferecido através da comunidade para a pessoa participar dele ele tem que estar participando da comunidade porque ele vai ter que estar lá na lista ele vai receber a comunicação e a gente confere se ele está mesmo na lista assinando para poder participar do grupo do curso isso é oferecido esporadicamente a gente vê quando a gente tem uma necessidade ou disponibilidade e a pessoa vai fazer o curso tem lá como qualquer curso tem a parte teórica prática prova tem certificado é um certificado emitido pelo CERP então o que ele falou não é nada assim estou formado em JTCF por ter feito o curso não o que aconteceu é que o Demozele está baseado nessas estruturas foi criado o primeiro primeiramente foi ao contrário foi o primeiro criado o curso de Demozele algumas pessoas que estão aqui da comunidade fizeram isso participaram do curso só que com o tempo a gente percebeu que no início atraia as pessoas que já conheciam a tecnologia mas com o tempo o próprio frame começou a atrair pessoas que não conheciam da tecnologia que estava aderente ao Demozele não conheciam do JTE não conheciam da evolução do JTE às vezes conhece Java conhece Web mas não está tão por dentro dessa evolução nós acabamos criando o que a gente chamou de trilha que é o que alguma base são cursos básicos simples eles não puxam são cursos fáceis de fazer para que a pessoa chegue ao Demozele já com esse pré-requisito inclusive de um tempo para cá a gente tem não impedido mas a gente tem feito com que quando a pessoa tenta se cadastrar ou participar do curso do framework que existe o IAD framework Demozele 2 ele precisaria ter feito os outros cursos ou de alguma forma apresentar alguma declaração ou certificado que ele tenha esse conhecimento prévio mas como eu disse é tudo feito através da comunidade a gente está até formando tutores fora do CERPO já tem alguns até aqui que daí vão poder oferecer isso os patrocinadores são uma figura que poderia estar com ter direito a isso a esse conteúdo então quais são os principais ganhos que a gente tem aferido com o Demozele primeiro são os qualitativos então a prospecção retenção de conhecimento e nova tecnologia isso não só para o CERPO como a visão brasileira a visão de comunidade dos patrocinadores a independência de tecnologia que seja soluções de terceiros plataformas proprietárias tudo isso é um ganho que o Demozele tem trazido você consegue usar o que você quiser inclusive você pode ficar dependente lá na plataforma proprietária se quiser a padronização do desenvolvimento então você tem uma estrutura básica você tem um caminho a seguir que use a evolução mais rápida tanto do código como da infraestrutura a gente notou isso tão só na nossa empresa como algumas empresas públicas ou mesmo privadas que trabalham com o Demozele o que é a infraestrutura digamos eu tenho o próprio Java eu tenho o JPE agora nós estamos sendo com a versão nova eu tenho servidores de aplicação quando o Demozele lançou uma versão nova por exemplo a 2.0 houve uma evolução a 2.0 assim como uma teórica versão 3 exigiria lá novos servidores de aplicação esse novo servidor de aplicação às vezes exige uma evolução na máquina virtual que está lá na versão da máquina virtual isso tudo o próprio Demozele puxa porque muitas vezes a pessoa que está envolvida no processo produtivo a área de produção de uma empresa ela teria que prospectar alguém deveria dizer digamos eu chego estou na minha empresa eu vou mudar agora para o Java 8 mas como? da onde? alguém vai me perguntar eu sou de estou na empresa diretor, dono da empresa por que isso vai mudar? como que isso vai mudar isso? quais são os riscos? é isso? é garantido? aí a pessoa vai falar isso acaba impedindo ela de evoluir tanto na código na infraestrutura mas se ela tem um framework que faz isso não, tem um framework que o pessoal já estudou já está testado então eles me garantem e isso acaba ajudando nessa evolução há um retorno da sociedade como eu disse o próprio Felipe comentou são empresas públicas envolvidas assim como empresas privadas também então existe esse ganho para a população e a plataforma oficial de desenvolvimento assim só de dezenas de organizações alguns ganhos quantitativos então aqui com relação ao CEPA e aos números que a gente tem como o Paulo comentou como é um processo de comunidade às vezes a gente até gostaria de ter alguns números das outras pessoas que utilizam mas ninguém é obrigado como é um projeto livre a dar esses dados para a gente então a gente não pode dizer quantos projetos estão utilizando quem utiliza como que é utilizado isso aí tem pessoas que estão utilizando e eles não vão nem mesmo que a gente pergunte na lista que a gente faça uma enquete a pessoa não vai ser obrigada a dizer então a gente está passando aqui os números do CEPA então atualmente 89% do desenvolvimento do Java do CEPA é com Demosele isso são dados da diretoria de desenvolvimento ou seja tudo que está sendo feito provavelmente muita coisa que tem não é Demosele é legado ou alguma coisa específica de alguma plataforma que existe são mais de 1500 projetos essa questão de projetos do CEPA ele tem divisão com relação a tamanho existem projetos pequenos chamados projetos sumários projetos completos então alguns são muito grandes como por exemplo esse aqui FIAF Fibra CISCOMEX FIGEP que é um sistema de recursos humanos o pote sem papel vários deles Fibra que é a infraestrutura da Receita Federal são projetos muito grandes projetos gigantescos que tem um tamanho enorme mas existem pequenos projetinhos que às vezes dois, três dias as pessoas resolvem mas eles são cadastrados e é um número que a gente apresenta que está desenvolvido lá isso tudo está registrado em métricas do CEPA softwares que fazem então isso pode ser comprovado é um pouco um pouco da questão da produtividade então a gente fez esse gráfico baseado em alguns critérios por exemplo a produtividade planejada que é aquela linha azul ela é a métrica que quando surge um projeto é definida qual que é a produtividade que a gente afere ponto de função que é usado no CEPA e ou melhor por ponto de função então eu planejo o 10 e às vezes a gente tem lá o que é planejado que é azul e o que é amarelo é o que realmente foi usado a gente percebe que de 2000 e na primeiro trimestre de 2011 até mais ou menos o primeiro trimestre de 2012 havia uma diferença grande entre o planejado e o realizado porque houve uma mudança bem na época que mudou a versão 2 em 2011 mudou para a versão 2 de Moser então o pessoal ainda havia uma curva de aprendizadas havia um tempo as pessoas aprenderam a partir do momento que o pessoal se estabilizou no terceiro trimestre de 2012 já começou a notar que esses números já estavam batendo até que no segundo trimestre de 2013 já aconteceu o contrário a produtividade planejada a realizada já era menor que a planejada ou seja se planejava um valor e produzia-se com mais eficiência ainda chegando ao número de mais ou menos na média isso é média então dentro do século todo pode ter mais ou menos a 10 homens-horas homens-horas pontos de função a gente pegou esse gráfico cinza aqui porque ele era ele estava dentro da métrica 12 que ali seria onde está a lista 12 homens-horas pontos de função era uma meta estratégica da empresa para 2012 ou 2013 agora não lembro direito mas não sei qual que é o período que às vezes até mais de um ano a meta da diretoria foi estabelecida uma das metas estratégicas da empresa para o BN lá 2011 era atingir a produtividade em java de 12 homens-horas por ponto de função com o uso do Demosele a gente acabou baixando disso então assim a gente atingiu a meta estratégica até com eficiência inclusive isso foi usado até como argumento na época da negociação salarial o pessoal do sindicato dizia nós somos produtivos a gente criou conseguiu atingir meta então isso está desenvolvendo até para o próprio funcionário do século mais um argumento de como o Demosele pode estar sendo positivo então o ganho em relação a lista a gente tem acompanhado a interação dos usuários então a gente foi lá e conta quantas mensagens então em 2009 quando surgiu a gente tinha um pequeno número de participação porque o pessoal ainda estava conhecendo a comunidade aí 2010 também foi pouco aí de repente em 2011 vocês percebem ali houve um aumento gigantesco do número de mensagens na lista sendo mensagens que as pessoas postam e a interação de quase 1600 mensagens do ano esse é o advento do Demosele 2 assim que houve uma mudança porque o outro usava tecnologia que o pessoal até já dominava já conhecia e daí então surgiu aquela ideia do Java 6 e todo mundo precisava de uma solução quando surgiu ele acabou fazendo e hoje a gente tem que manter uma média bem parecida aí aqui como o Paulo tinha comentado algumas métricas do acesso ao nosso portal então aqui nós pegamos ali um período de mais ou menos novembro de 2013 até abril agora de 2014 então a gente tem lá 45 mil visualizações da página a gente teve 5.500 usuários a gente tem uma taxa nova bastante grande que é de 57% não 40 é novo novo é 57% de usuários novos ou seja muitas pessoas procurando conhecer procura internet sobre desenvolvimento Java sobre web JPE ele acaba chegando no nosso portal e a gente tem bastante disso óbvio muitas pessoas chegam conhecem aí ela já vai para a lista inclusive a gente diz abuse e usem na lista porque ela funciona para isso mesmo para apoio às vezes a pessoa quer ganhar tempo não quer sair procurando fica à vontade um pouco dos nossos patrocinadores vai ter o caso de uso de todos eles mas a gente vai comentar um pouco deles aqui que existe um processo então é algo com meritocracia a gente tem procurado as empresas parceiras que já tenham algum histórico com relação todos os que entraram até hoje já tinham algum histórico desenvolvido alguma coisa de ter um caso de sucesso ou está começando ou potencial às vezes existe alguns casos de algumas empresas que elas têm um grande potencial é uma empresa grande desenvolve notório conhecimento por exemplo o JTE então se ela quiser ser um patrocinador ela poderia se candidatar e o mérito para isso poderia ser isso como o Tibone comentou é um modelo inédito no Brasil essa ideia não se conhece ainda pelo menos talvez se tiver não foi muito noticiado divulgar então aí existe a questão da participação no conselho no projeto definição do roadmap com a comunidade mas é feito e o principal continuidade e independência do projeto esse é o papel do 412 que a gente tem então nós temos a Bank System que é uma empresa que foi a primeira a aderir no nosso primeiro workshop que a gente fez em Recife foi a primeira edição do workshop de Moser que é essa atitude nossa aqui eles já estavam na lista eles já participavam já desenvolviam e quando eles foram apresentar o caso de sucesso aí no final do processo o diretor da empresa a gente está se candidatando a ser patrocinador e assinou o termo junto lá com o Amazon na hora para se tornar então eles já tem mais de 30 projetos desenvolvem para o governo de Pernambuco inclusive o governo de Pernambuco eles acabaram entrando nessa porque o governo de Pernambuco quando conheceu o Prêmio que eles tem nos editais deles que eles lançam para contratar serviços de tecnologia de informação existe a ATI que é a Agência de Tecnologia de Informação do Estado de Pernambuco eles nos editais eles especificam existe lá um modelo de preço tomada de preço que é Framework de Moselle então tudo que é desenvolvido lá precisa estar dentro desse padrão então não é só a Bank System que desenvolve tem outras empresas mas eles tem que usar o mesmo ponto de função que é definido pelo valor e usando o Framework de Moselle então eles tem um destaque para um software que eles criaram lá que é o único software nacional que atende todas aquelas especificações de biometria ele é um software desktop para vocês ter as vezes as pessoas perguntam da flexibilidade do Moselle é feito em Java Swing com desktop e Moselle pode passar tem um pouco mais então tem o TRE do Pará que eles vão falar sobre a participação deles aqui eu não vou comentar muito eu vou deixar por conta deles a Prodepa também porque tem um representante que vai apresentar um caso de sucesso e o que a gente tem feito foi definido um Roadmack 2013-2014 assim mais mais para o início de 2014 a gente ainda vai ter discutido no Conselho de 2013 então foi feita uma reunião presencial nesse evento que o Serpro comentou e tem a questão de componente hoje os patroçadores que a gente tem RETO Pará ele tem bastante componente a gente está fazendo um trabalho para que incorpore isso para o Demoselle que vai ter um bom ganho de produtividade então a gente tem aqui alguns destaques é bom fazer um pouco do merchandising como disse o rapaz da SESPRO que às vezes a gente não sabe divulgar a gente tem resultado a gente tem reconhecimento e às vezes não sabe divulgar então nós temos prêmios em 2009 quando já surgiu o Demoselle ele tinha um certo ineditismo então existia uma revista chamada Rede ele premiou o Serpro através do projeto Demoselle como na modalidade empresa reconhecimento desse projeto existe ali os maiores prêmios para quem é da área governamental então existe os maiores prêmios que é EGOV e CONIP são os maiores prêmios de tecnologia da informação os maiores eventos que oferecem esse tipo de avaliação existe todo um processo lá e um background em cima deles para avaliação de projetos então em 2012 a gente esteve concorrendo no EGOV ganhamos na categoria administração pública e em 2013 no CONIP no categoria sistemas e plataforma de gestão ou seja há um crivo há uma análise de todo o resultado do trabalho que a gente fez e isso é um reconhecimento então para quem tem alguma dúvida com relação ao projeto detalhe então a gente oferece a lista de usuários é o que o desenvolvedor mais gosta de fazer vai ter o nosso portal o pessoal entra lá no portal também vai ter o link para a lista de usuários a gente tem muita interação as pessoas perguntam inclusive lá é aberto é bem aberto a qualquer tipo de pergunta desde as mais incipientes a mais básica as vezes as pessoas tem esse medo de fazer uma perguntinha muito básica eu conheço muitos eu participo de outras listas e outros fóruns inclusive esse é um dos pré-requisitos e um dos ideais digamos assim é o padrão que a gente utiliza e eu uso muito isso participação da lista desde o início o pessoal que está lá eu tento orientar as pessoas que estão que é a questão de respeitar bastante e não menosprezar as pessoas eu já participei de lista onde as pessoas fazem uma pergunta daí a resposta é uma resposta mais ríspida ou no fórum mas a pessoa joga assim ouviu falar de Google então a gente tenta fazer com que as pessoas sejam respeitadas na lista a pergunta nenhuma pergunta é incipiente ela é pergunta boba como diz a gente tenta tratar todas as perguntas da mesma forma desde a mais complexa até a mais simples com o mesmo respeito e tenta evitar que as pessoas faltem com isso e graças a essa atuação ou talvez a qualidade das pessoas que estejam participando da lista nunca houve nenhum incidente assim na lista nenhum desrespeito nada e a gente tenta moderar quando a gente percebe que talvez as pessoas estejam levando para algum lado a gente dá uma segurada ali na onda então é uma lista saudável é uma lista bem respeitável quem participa conhece ali sabe que a gente atenta para isso então as pessoas estão lá estão livres para fazer inclusive coisa que não é Demoselle muitas vezes acontece isso está lá é uma comunidade é uma comunidade de desenvolvedores é o princípio base eu quero saber sobre webserve está no Demoselle o Demoselle oferece uma coisa sobre isso não mas você quer saber tem gente ali que deve saber você está trabalhando com o Demoselle acontece muito analista tem alguém aqui que está fazendo tal coisa com tal projeto ou tal componente é quase que 100% às vezes alguém responde e quando não tem a gente tenta ir atrás e tenta ajudar no que a gente pode então era o que a gente tinha para apresentar para o Demoselle como eu disse a tarde a gente vai ter uma apresentação um pouco mais profunda a respeito do código então eu queria agradecer Paulo também a presença de todos e obrigado pela paciência também gente queria agradecer vocês conto com a presença de todos lá na nossa lista quem quiser participar é um projeto bacana a gente está lá disponível para atender a comunidade Curitiba a gente cuida basicamente da comunidade e alguns componentes Salvador só um pouco da estrutura né Emerson Salvador tem uma equipe grande que desenvolve também no núcleo do projeto também faz componente e atende interno aqui em Curitiba a gente mexe no componente mexe no núcleo e atende externo então conto com vocês e nos vemos aí em Curitiba